Conteúdo exclusivo do Atlético, você já sabe, né? Você só encontra na TV Galo. Boa tarde, Alonso. Queria que você falasse sobre a importância desse jogo contra o Boca pela Copa Libertadores. Você que já jogou aqui, inclusive. Sim, é um partido muito importante porque, bueno, estamos jogando na 8ª final. É uma fase de mata-mata. Temos 180 minutos para poder conseguir a classificação na próxima fase. Sabemos da importância do partido. Sabemos do rival que nos toca. Um rival muito forte. Historicamente, Boca sempre é candidato a Libertadores. Então, bueno, tentaremos fazer um grande trabalho no dia de amanhã para poder, assim, levar todas as partes positivas para lograr a classificação no martes em Belo Horizonte. Pergunta do Claudio Rezende, da Rádio Itatiaia. O gol de visitante é critério de desempate no Libertadores. Faz parte da melhor estratégia para esse primeiro jogo contra o Boca Juniors também? Sim, o mais importante é tratar sempre de deixar a série aberta. No dia de amanhã vai ser um partido muito difícil porque, bueno, Boca é forte do local. Sempre foi assim. Nós tentaremos aproveitar as nossas oportunidades, tratar de manter o seu no arco e aproveitar todas as chances que temos no ataque para poder, assim, convertir um gol. Pergunta do Juliano Pato, 93FM. Como fazer a leitura, obter informações táticas de um adversário, no caso, Boca, que não vem atuando? Sim, no, Boca teve umas pequenas vacações, fez uma pré-temporada, jogou dois, três amistosos, mas, bueno, a base sempre foi a mesma. Tinha jogadores muito rápidos, de metade da cancha em frente, Villa, Pavão, jogando o Briasco também como centro-delantero. E, bueno, nós também temos trabalhado sobre isso, já temos conversado sobre esses jogadores também, e tomaremos as precauções necessárias para este partido. Marcos Botelho, da Rádio da Massa. No jogo contra o América, você foi até elogiado pelo Cuca por ter feito boas jogadas até a linha de fundo, apoiando o ataque do time. Em uma decisão de 180 minutos, é possível que você se comporte de maneira mais defensiva amanhã contra o Boca? Não, hoje conversaremos com o treinador, veremos em que posição me toca jogar. Se me toca fazer o lateral, bueno, o conversaremos e será um pouco mais defensivo, mais ofensivo, já o charlaremos hoje com o treinador sobre isso. Mas o mais importante seria sempre ajudar o grupo, neste caso, na posição que me toca jogar. Tratarei de dar o melhor de mim para poder fazer um grande partido e ajudar o equipe. Fábio Vital, da Rádio Inconfidência. Qual é a sensação de retorno à Argentina para enfrentar um clube muito tradicional na Libertadores que você conhece muito bem? Sim, é muito motivante, porque, como bem disse a pergunta, Boca sempre é tradicionalmente candidato à Libertadores. Sabemos da importância do partido para nós. somos um equipe que vem trabalhando muito bem, muito unido, que temos grandes objetivos. Este mês vai ser muito importante para nós, porque nós jogamos muitas coisas importantes. Então, bueno, a partir de amanhã, já inicia um caminho que é totalmente diferente ao passado. Um partido que se define nos 180 minutos. Amanhã seria o primeiro tempo, os primeiros 90 minutos, e, bueno, intentaremos sempre fazer o melhor possível. Claudio Rezende, da Itatiaia. Sobre o esquema tático, você acredita que caso o Cuca faça opção por três zagueiros, igual ao jogo contra o Flamengo, facilita para vocês a defesa? Não, depende muito de as situações dos partidos também. Contra o Flamengo, eu acho que o sistema nos favoreceu, porque o Flamengo também jogou com uma linha de três, jogou com mais jogadores por meio, então, isso facilitou muito o trabalho de nós, os defensores. Mañana não sabemos se o Boca vai jogar com uma linha de quatro, linha de cinco, então, dependerá muito da formação rival também. O que sim te posso dizer é que nós estamos preparados para jogar linha de três, linha de quatro, e tratar sempre de anular o ataque de rival. Silas Gouveia, do Portal Fala Galo, um retorno à bomboneira contra um clube que você conhece bem, mas um time que poucos conhecem nesta temporada. O que você pode ajudar o técnico Cuca sobre informações de um time que muito pouco se sabe do seu estilo de jogo? Sim, como bem digo, eu acho que nos últimos partidos têm jogado um 4-3-3, jogadores jovens, jogadores que têm debutado há muito pouco tempo também, jogadores rápidos de metade de cancha para adelante, como bem lhe disse, Vila por esquerda, Pavão por direita, Briasco, que não é um centro delantero, mas que, bom, trata sempre de baixar, de associação, de apoiar com os companheiros, uma defesa muito sólida, no caso de Cali, Izquierdoz e Marcos Rojo. E, bom, tentaremos também nós aproveitar alguns pontos débiles que têm eles, tratar de ser seguros em defesa, e assim para que todos nos venham muito bem. Fábio Vital, Rádio Inconfidência, sobre essa sua nova função, atuar como lateral, caso necessário, é uma possibilidade para as próximas partidas? Você se sente confortável atuando no lado esquerdo? Sim, não é na posição em que eu gostaria de jogar sempre, mas, neste caso, se o equipe o necessita, sim, eu faria sem nenhum problema, já que, no passado, me tocou jogar muito tempo na lateral esquerda, no Cerro Porteiro, na Espanha, também na seleção, e, bom, se o treinador necessita de mim nessa posição, eu faria sem nenhum problema. Juliano Pato, da 93FM, como o Galo pode fazer para tornar um ponto forte a seu favor sua sequência de jogos na temporada, pois o adversário, por não estar atuando, terá a vantagem de estar mais descansado? Isso sempre é relativo, poderíamos dizer que o rival está descansado, mas também poderíamos dizer que o rival não tem uma sequência de partidos, então, bom, dependerá muito de como chegamos para amanhã, eu acho que o equipe também tem rotado bastante, temos jogadores importantes que estão descansando, que estão ao 100% para amanhã, então, bom, já dependerá muito de como nos vai para poder ir sacando respostas sobre esses temas. O Silas Gouveia, mais uma vez, lá do Portal Fala Galo, Alonso, você é um dos poucos jogadores do Galo que já tem sua escalação praticamente garantida, quer seja como zagueiro ou como lateral esquerdo. Há alguma restrição ou escolha para atuar nesse jogo? Não, como digo, não tenho nenhum problema de jogar, sendo zagueiro ou sendo lateral, dependerá do treinador e onde ele crie o mais conveniente minha posição, sempre estou à predisposição do treinador de poder ajudar o equipe. Última pergunta para a gente finalizar aqui, Alonso. Paulo Azeredo, da TV Horizonte, também na linha de conhecer o Boca Juniors. Júnior Alonso, gostaria que você comentasse o que sabe do adversário Boca Juniors e se deu para conversar com o técnico Kuk e passar algo da parte técnica e tática da equipe. Sim, como bem lhe disse nas outras respostas, também já conversado com o profe Kuka, conversando um pouco sobre os jogadores argentinos, sobre como Boca vem jogando, ele também o conhece muito bem, já o enfrentou no ano passado com Santos, também o venimos seguindo por os vídeos, por o que han feito na fase de grupos e toda a ajuda que podamos receber sempre é bem-vinda, tratamos sempre de analizar a os rivales e seguramente o profe Kuka já o acha também e isso estaremos conversando hoje no treinamento e nas charlas posteriores. Obrigado. 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 Obrigado.